Gente, então nesse vídeo a gente vai passar o terceiro exercício agora pra vocês, que é o intervalo, que é um exercício que eu uso muito, gosto muito de usar, por ser simples e deixar a música bonita. É muito usado pela Mariah Keller, também ela usa bastante o intervalo, e eu vou hoje mostrar pra vocês como utilizar isso, tá? Então, dentro da escala diatônica maior, que é aquela escala que a gente passou no primeiro vídeo, a gente vai dar um intervalo, que é a distância entre uma nota e outra, um intervalo simples, porque existe também o composto, mas a gente vai fazer hoje um intervalo simples. Então vai ser assim, a distância entre Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó Sol, Dó Lá, Dó Si, Dó Dó. E a gente vai e volta. Então o som vai ser... Esses são os intervalos, né? A gente não vai aplicar isso na música inteira, porque senão vai ficar muito cheio. A gente escolhe um ou dois e aplica, tá? Então, por exemplo, eu vou escolher dois agora. Vou escolher o Dó, Ré e o Dó, Mi. Então vai ser... Ennova-me, Senhor, Jesus. Escolhi dois. Vou escolher um só. Vou ser mais ousada agora. Vou fazer um intervalo maior. Vou fazer do Dó para a sua oitava. Então vou fazer esse intervalozinho. Então vou fazer aqui, ó. Um intervalo maior, tá? Já dá uma ornamentada. Eu posso fazer também no meio da música, que fica bem bonito. Então vai ser assim, ó. Renova-me, Senhor Jesus. No meio da música. No final de novo, tá? Então eu uso bastante. Por exemplo, a Jesus, meu guia, eu já começo com o intervalo. Ao invés de fazer a música normal, do jeito que ela é. Então ao invés de eu fazer assim, ó. Jesus. Normal. Eu uso o intervalinho para poder ornamentar. Então eu faço Jesus, Jesus. Certo? No intervalinho. E aí você pode aplicar em qualquer lugar. No meio da frase, no final da frase. Qualquer lugar que você aplicar vai ficar bem legal. É bem simples e fica bonito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. E até o próximo vídeo. E aí você pode aplicar.